Equipa Bombeiros Serviço Muto com a Polícia Nacional Timor-Leste no Segurança Civil no município Ainaru haute-se-se na Aijirak-nibem-mato-har o retracar a estrada público e a segunda no Mógetorio Posto Administrativo Mobici. Comendante Interino Bombeiros Município Ainaru, Lucas Honoras Martins Bayertetel Hateting, Aijum Barakmonu Takadalam Público durante o Dambod Fondalaisne. Também, a parte, criou uma equipa conjunta para a intervenção que garante circulação para o público. A gente tem que ver com a situação de clima, a gente tem que ver com a comunidade. Bombeiros estabelecem mais o M9H, bombeiros cooperam com o Comando PNTL, o município de Ainaro, e o TASPOR município de Ainaro, compostos de proteção civil e serviços muito com o DNCP, serviços muito com a atuação, vai a situação, a gente tem que ver com o TACADALAN, RAI, HALAI ou BELORIEMA. A gente tem que ver com o TACADALAN, e a gente tem que ver com o TACADALAN. E a gente tem que ver com o TACADALAN, e a gente tem que ver com o TACADALAN. A gente tem que ver com o TACADALAN. Comandante itrimne, atu tan lew tan katak, husu bakom dari Sira, atu cuidaduan durante halop viaje, e tem põhudang non animbot, inclui labele Hakur Motar. A gente tem que ver com o TACADALAN, especialmente em BELORIEMA, ... Entretanto, Lucas Honoris Martins reconhece que o serviço de bombeiros no municipio de Naro, menos recursos humanos, não combustível. Mas vê se continua o serviço a moto com a autoridade de segurança. No civil, Oritao responde. Batização de emergência e remunicípio Ainaro. Rússia Ainaro, Basti Noronha, Baer, Tdl.